Vejo a tua paixão Que me liberta das minhas paixões Vejo a tua cruz Que condena e esmaga o pecado em mim Vejo o teu escravo, tuas mãos Que apagam o castigo do mal Vejo tua ferida E curo a ferida do meu coração Eu te beijo, Senhor E a tua paixão É o meu tudo És meu tudo, Jesus Amado de minha alma Oh, belíssimo esforço Mais belo que todos os homens O céu do santo és tu Nelizem no esforço Escondem-me inteiro ao lado aberto Em tuas chagas e amor De amor De amor Vejo a lança que abri A fonte do amor imortal A fonte do amor sem fim E pagou o que eu não poderia pagar Vejo o teu lado aberto Jorando rios Jorando rios de vida de paz Fazendo rios Fazendo o eterno em mim Um canto novo Minas passaram Vejo tuas vestes que esconderam Minhas misérias Vergonha não há Me adornas com amor Oh, belíssimo esforço Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esforço Escondem-me inteiro ao lado aberto Em tuas chagas e amor De amor Vejo os lençóis que envolveram O teu corpo ferido de amor E cobriram meu coração Revestir a alma de realeza Vejo o teu santo sepulcro Testemunha da ressurreição Quero ressuscitar também E encerrar-me dentro de ti Quero em ti Quero em ti mergulhar E em tu renascer Na tua chaga que eu adoro Descansar a minha alma Em teu coração Oh, belíssimo esforço Mais belo que todos os homens Santo, santo és tu Belíssimo esforço Belíssimo esforço Em tuas chagas e amor Em tuas chagas e amor De amor De amor Esconda-me 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 Em tuas chagas e amor Em tuas chagas e amor Esconda-me Em tuas chagas e amor Em tuas chagas e amor Beijo 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 Deus abençoe Amém Obrigada Amém Amém Amém